Se alguém que não conhece a sua história, está condenado a repetir. Você já imaginou com esse pequenininho aí, porque se a gente repetir essa história aqui, copos militares, fone, falta de música brasileira no rádio, falta de respeito, pode repetir essa história. Quem só espera, não alcança mais, quem não sabe esperar. Erra demais, vem do criança, cai, e até se entrega ou trai, se cansa de lutar. O cavaleiro da esperança faz a roda acontecer. Aquele cavale abraça lança, mas bombarde pela paz, pra gente não morrer. É algum guerreiro, é o assoce, prestes a encontrar. Uma estrela da alma, pra nos guiar. É soldado alerta, é sonhote, prestes a enfrentar. O dragão do mal, quem quer o mar. Quem só espera, não alcança. Mais, quem não sabe esperar. Erra demais, erra demais, erra demais, erra demais, erra demais. Cai, e até se entrega ou trai. O cavaleiro da esperança vai. O cavaleiro da esperança vai. Atravago, quem só Wizard, vai. O cavaleiro da esperança vai. Música Música